Fala aí rapaziada, seja bem-vindo ao canal aí, quem não é inscrito se inscreva, deixa o seu like. Estamos aí hoje, sabadão, tentando aí fazer mais uma pescaria aqui no Velho Chico, mostrar para vocês aí como é. O rio hoje está mais baixo, eles lá na barragem estão dando menos vazão, então o rio está mais baixo. Aí nós vamos tentar de novo lá atrás daquelas traíras lá, daqui a pouco eu continuo o vídeo aí mostrando para vocês. Valeu, vamos ver o que a gente pega hoje. Aí pessoal, dando uma paradinha aqui, parece que está querendo fisgar o bicho. Botei um toicinho, acabou minhas riscas aí, estou aqui, botei um azol maior. Aí já andei pegando um aqui, deixei ela armada aqui, enquanto eu faço essa filmagem aqui. Hoje eu esqueci o suporte da piranha zona aí. A dar o almoço da manhã, almoço aí garantido. Cheguei agora, joguei, acabou o lambari. Lambari pega legal, aí sem lambari fica difícil. Daqui a pouco se não pegar bem no toicinho, está dando a beliscada. Se não o toicinho é muito duro, aí ela não morde, sei lá, solta. Mas se fosse um pouquinho uma carninha de galinha, acho que pegava, hein? Vamos lá. Depois eu mostro para você como é que eu fiz o azol aí. Aproveitei ali, dei uma mudança ali, joguei a boinha lá. Vamos ver se essa boia afunda aí. Elas ficam mais no fundo, às vezes a gente joga na boia e aí ela não sobe, né? Joguei aí só para ver se eu consigo ver a boia afundar aí. O ruim é que a correnteza traz para a margem aqui. Eu não gosto que tenha uns garranchos aqui. Eu estou em um lugarzinho bom porque eu não quero sair daqui não. Barulho aí do jet ski, às vezes planta um pouco os peixinhos. Mas aqui tem uns peixinhos, falta só a isca que acabou a minha isca do lambarizinho. Vou experimentar mais uns 15 minutos, se não der nada aí eu vou pescar uns lambari. Vou dar o anzol. Encerrando aí, está aí a bichona. E aí Tchau. Velho Chico aí, encerrando, compartilha aí, se inscreve aí no canal, hoje estava bom aqui, devia ter vindo mais cedo, cheguei tarde já, os peixes pulando ali, vocês viram, filmando ali, os peixes pulando aqui, eles estão batendo aqui, falou então, forte abraço. A água está limpinha. Velho Chico aí, encerrando, compartilha aí, se inscreve aí no canal, hoje estava bom aqui, devia ter vindo mais cedo, cheguei tarde já, os peixes pulando ali, vocês viram, filmando ali, os peixes pulando aqui, eles estão batendo aqui, falou então, forte abraço. Clique no link abaixo e conheça nosso curso.